Esta música é dedicada a todos que lutam pela ascensão e libertação das massas exploradas e oprimidas. Com o cara de mal, nos damos de longe, nos damos de mal, eles que vão fazer o nosso nacional, porque não merece algo de ser a liberdade, que eles querem defender. Já passou! Já passou! Nós temos melhor usar aqui o mundo, todos, todos, todos ser felizes. Seguem e se infliguem da liberdade de outros. Sabemos que é impossível o amor de um rezo, mas tudo que reconhecemos a seu tempo e a percos. Já passou! Já passou! Já passou! Os damos de longe, nos damos de mal, eles que vão fazer o nosso nacional, porque não merece algo de ser a liberdade, que eles querem defender. Já passou! Já passou! Já! Já passou! 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 Obrigado.